Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o John Jones Quando o John Jones vai estrear na categoria dos pesos pesados Vamos tratar sobre este assunto aqui no vídeo Mas antes, primeiro link aqui na descrição, tem essa camiseta aí do canal Vai lá na loja Mata Leão, compra a sua, vai ajudar muito aqui o nosso trabalho A gente tá reformulando aqui todo o nosso estúdio Toda a venda dessas camisetas a gente vai investir aqui no estúdio em breve Vai tá pronto aqui o cenário novo, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bem, vamos lá, vamos falar um pouco aí do John Jones então, pessoal Começando por esse cara aí, Daniel Cormier O que o Cormier tem a ver com essa história, Zé? Bem, o Cormier, vocês sabem, é comentarista do UFC, também é comentarista da ESPN E ele acabou falando um pouco aí sobre o John Jones de peso pesado Ele deu meio que uma freada nessa treta que existe entre os dois Esse problema pessoal entre ele e também o Jones E ele sugeriu uma luta que, na minha opinião, ela faz total sentido aqui Pro John Jones estrear na categoria dos pesos pesados A gente sabe que o próximo desafio deve ser essa luta aí Francis enganou contra Steve Miotic Eu acho que essa luta aqui deve acontecer O Miotic é um cara que ele costuma demorar muito pra lutar Então, se for rolar Miotic contra enganou A gente vai ter que esperar muito pra ver o John Jones lutar direto pelo cinturão Então, o que o UFC poderia fazer nessa situação aqui? O Cormier acabou dando essa opinião aí, ó Curtis Blades contra John Jones, segundo o Cormier Essa é a luta ideal pra se realizar neste momento Pro John Jones não ficar parado, pra ele voltar a fazer uma luta Ele acabou falando isso aí lá na ESPN Olha só, abre aspas A estreia de John Jones nos pesos pesados tem que ser na luta principal Coloque-o num evento em pay-per-view Um mês antes da luta entre Inganu e Miotic Se John Jones estiver na luta principal O evento tem que ser em pay-per-view, com ou sem cinturão Mova Blades para enfrentar Jones E Derrick Lewis enfrenta Jairzinho Essas são duas lutas muito boas e que fazem sentido Se o Jones vencer o Blades, ninguém dirá que ele não pertence aos pesos pesados Se o Blades derrotar o John Jones, terá vencido para muitos o maior lutador de todos os tempos E buscará o cinturão na sequência Acho que isso deve ser feito Fecha aspas, foi o que falou aqui o Cormier, cara Assina embaixo, cara Assina embaixo em tudo isso aqui que o Cormier falou, cara Eu acho que é muita sacanagem você não dar esse tarot shot agora pro Francis Inganu Na fase que ele vem, cara Vencendo o Caim Velasquez, o Junior Cigano, o próprio Blades E na luta mais recente, o Jairzinho Rosenstruck Então, o Inganu tem que lutar pelo cinturão, cara Se você fizer John Jones contra Miotic agora O Inganu vai ter que esperar lá pro final do ano que vem Então, acho justo fazer Miotic contra Francis Inganu E o John Jones, por que não enfrentar o Curtis Blades, cara Seria uma luta boa A gente vai ter aí um wrestler de grosso calibre Que é o Curtis Blades pegando o John Jones numa luta Onde o John Jones ainda estaria se adaptando A categoria dos pesos pesados Talvez pro John Jones até seja bom isso aqui, cara Ele fazer uma luta de adaptação Pra depois enfrentar o campeão Acho que é uma ideia que não seria tão errada assim Na minha opinião Nesse meio tempo você pode até casar Como o Cormier falou aqui O Jairzinho enfrentando o Derrick Lewis Cara, eu acho que é uma luta bem mais legal Do que Curtis Blades e Derrick Lewis Cara, Curtis Blades e Derrick Lewis Será um festival de quedas por parte ali do Blades O Lewis, a gente sabe, não tem uma defesa de quedas assim tão boa Então, deve ser feito de pano de chão ali pelo Curtis Blades Se o Lewis não encaixar aquele pancadão Mas o Blades não me parece um lutador aí Que vai ficar exposto pra tomar um pancadão Então, a tendência é a luta ser chata Se você casa Jones contra Blades, cara Eu acho que é uma luta que vem demais Seria bom pro Curtis Blades também, cara E bom pro John Jones se adaptar e não ficar parado, cara Essa inatividade do John Jones Talvez não seja muito bom pra ele também Ele lutou no primeiro semestre deste ano E vai voltar a lutar quando? Não tem nem data marcada de quando será essa luta do Inganu contra o Miotic Muito menos de quando será a luta do John Jones Contra o vencedor dessa luta aí Entre Inganu e Miotic, cara Então, faz sentido total Isso que o Daniel Cornet falou, cara John Jones precisa de atividade Não pode ficar parado um ano, um ano e meio Eu acho que pro Jones isso não seria muito bom, cara Seria uma luta de adaptação Contra um adversário que tá muito bem ranqueado Que é o Curtis Blades Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí embaixo Concordam com o Cornier Discordam, preferem ver o Jones enfrentando logo o Miotic Ou enfrentando logo o Francis Inganu E essa categoria fica toda embolada Ou faz uma lutinha agora contra o Curtis Blades Comentem tudo aí embaixo Ainda não se inscreveu no canal Se inscreve agora mesmo Estamos aí já com 190 mil inscritos Muito obrigado a todos Em breve, vamos chegar aqui nos 200k Com a ajuda de vocês, tá bom? Grande abraço Eu volto ainda hoje com mais um vídeo Até a próxima Tchau, tchau E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho